Canal Vobbito Índio, o seu canal de entretenimento. Forró é simples, é Reginaldo Rossi. É simples, é. Para quem entortar isso aí, é. Isso não pode acontecer. Eu estou falando em público, porque não é a primeira vez que acontece isso. Qual é a nota, Fosquinho? Simples. É assim que tem que ser. Quem gosta de vaquejada... Olá, minha gente. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do vídeo de 30 segundos do que aconteceu naquele momento. A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz parte dela, que toca comigo há mais de 30 anos. Eu peço desculpa pelo que ouve. Não faz parte do meu eu, da minha personalidade. É muito estresse, é muita viagem, é muito show, é muito assédio. E tem uma hora que a gente fica exausto. Por isso eu estou aqui para pedir desculpa, primeiro ao pessoal da minha banda e segundo ao meu público. Um grande abraço a todos. Olá, boa noite, irmãos. Primeiramente, venho aqui explicar para as pessoas que não me conhecem. Nunca me... Nunca tem pessoas que eu nunca vi, né? Estavam me adicionando no Instagram. Para quem não sabe, até hoje, né? De manhã, eu era o tropeitista de Alcimar Monteiro. O rei Alcimar Monteiro, o senhor Alcimar Monteiro. Porém, há fatos que aconteceram, vem acontecendo, né? Para quem não sabe, né? Estou me desligando. Eu, o Chico Botelho, o menino que toca sax, Alexandre, gordo, né? Toca trombone. Então a gente vem passando pela segunda vez, pela segunda vez, esse fato ocorrido. Não sei se é preocupação, não sei. Para mim, não esclarece isso, esse vídeo aí que ele colocou, né? Aqui, eu estou aqui, do lado do meu pai. Esse sim, esse sim, é meu herói. Esse é meu artista. Esse é o rei, esse é meu rei. Fora Deus, esse é meu rei. Minha esposa, essa é minha rainha. Minha mãe, minha rainha. Essa é minha artista, entendeu? Esses dois aqui, ó, casinha humilde, aqui em Serra Lheira, agora que se aposentou, um salário mínimo para cuidar de mim, do meu irmão, que é manavista, né? Desculpa a expressão, se ferrando com o peso, com o martelo, para ter a dignidade que ele me ensinou. A minha irmã, hoje o meu irmão é fuzileiro naval, segundo sargento, músico, toca com os artistas, grava novelas com a Globo, vários artistas, toca na fila harmônica do Rio, faz cachê na Unirio, né? Aqui, minhas crianças, meus filhos, minhas duas filhas, meu filho, a qual eu estou fazendo aqui, um ao vivo, não é para me amostrar, não é para ter pena de mim, jamais. Porque aqui, eu estou ouvindo a cara tapa, desabafar o que eu vim sofrendo esses dias, né? O vídeo correndo aí, né? Com a reclamação, que a gente está certo, porque explicando o vídeo, esse vídeo aí, vocês estão vendo, ele reclamando com a posição para o sanfoneiro, né? Para o sanfoneiro. Só que tem um vídeo antes, que mostra a gente fazendo a introdução, a mesma introdução de sempre, a mesma introdução, a qual ele tem o tempo dele de rei, está certo? Então, aqui não estou ameaçando ninguém, não estou me amostrando, eu quero vir aqui, mostrar aqui, meu instrumento aqui, a qual eu cheguei agora, estava tocando, graças a Deus, Deus não é morto, né? Deus é vivo, o nosso Deus é vivo, então, não estou aqui para botar ninguém na justiça, não estou aqui, como é que se diz? Está me vangloriano, estou aqui mostrando, falando, desabafando, o que a gente vem passando, até memes comigo, criaram, até memes criaram comigo, o artista olhando para trás assim, botaram o meu nome, Jefferson, toca direito, Jefferson, o forró é simples, cara, eu me formei agora há pouco, graças a Deus, depois de muita luta, tentando, me formei agora na licenciatura, há pouco, isso não é nada, quer dizer nada, vão atrás dos meus sonhos, realizar um mestrado, um bacharelado, quem sabe, agora que eu vou mesmo, atrás disso, porque estamos aqui, pode ser qualquer artista, mas qualquer artista, primeiro, atrás dele, depende dele, ele tem os músicos, na verdade, eles tem músicos, tem Rhodes, na verdade, tem fotógrafo, tem imprensa, tem família, independente, se eu tiver dificuldade em casa, passando fome, se eu tiver devendo carro, se eu tiver devendo o que seja, no palco, eu não vou descontar não, em ninguém, eu vou chegar lá, e vou fazer o meu trabalho, entendeu, eu vou chegar lá e vou tocar, o que é claro, é ser tocado, o que eu estudei, o que ainda vem estudando, para conseguir, entendeu, então aqui, estou mostrando aqui, minha família, me submetendo, não estou sendo humilhado, não estou me humilhando, não estou aparecendo aqui, para aparecer, vai gloriar, estou dizendo aqui, estou fora da banda, da forroteiria, a qual faz parte, do artista Alcimar Monteiro, o rei, a qual hoje, a tarde ele fez um vídeo, depois de muitas críticas, que estão feitas a ele, então eu estou sendo, vindo com esse vídeo aqui, em nome de todos os músicos, todos os músicos, a qual sofrem, estão lá, vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, e sofrem, estão lá, porque infelizmente, pararam na vida, escolhas, infelizmente, escolhas, escolhas, então sofrem lá, gritos, para quem já viu, fã embaixo do palco, já viu gritos, na verdade, tem provas, eu tenho provas, eu tenho provas, eu tenho provas, beleza, então eu estou vindo aqui, deixo isso para lá, venho aqui dizer, que estou fora do trabalho, a qual, meu Deus, vai suprir tudo, eu e minha família, na verdade, até estou sendo até famoso, saindo aí no Recife Ordinário, porque, não sei o que eu vou dizer, para a turma lá, nunca passei por isso, então venho aqui, pedir muito obrigado, aos músicos, que eu nunca vi na minha vida, no Brasil todos, estão me adicionando, forrozeiros, sanfoneiros, pedindo para, me adicionando, estou até gado assim, porque fica nervoso, de jeito de só cibola, nem me ouvir com eu tocando, era esse povo todo, então, venho aqui, agradecer, primeiramente ao meu Deus, e me dar saúde, até hoje, para, para, percorrer essa minha história, essa minha, sonhos que ainda estou indo em busca, ainda estou indo em busca, a minha família, a todos, todos que, oram por mim, oram por minha família, para ter meu sucesso, estou em busca dele ainda, ainda vou alcançar esse sucesso, então, não é por causa, que agora, que eu, foi, foi, humilhado, eu me sinto humilhado, eu me sinto humilhado, né, que, eu vou desistir, dos meus sonhos, então, estou vindo aqui, postando, dando minha cara a tapa, estou fora do, da banda, forroteria, agora, faz parte, acompanhando o artista, Alcimar Monteiro, né, desejo sucesso a ele, sucesso, sucesso, que Deus o abençoe, com muita saúde, muita saúde, paz, prosperidade, muitos shows, na sua vida, boa sorte, aos músicos que virão, tá certo, metaleira, sucesso aí, para quem vai trabalhar com ele, sucesso, desejo tudo de bom, nada de ruim, o, o, Deus que me deu, esse trabalho, me dará outros, né, então, uma coisa que eu aprendi, que eu vivi sem, sem, São João, dois anos, estou vivendo sem carnaval, três anos, que vem aí, não sei se vai ter, estou vivendo, nem que eu vá, rodar aplicativo, mas roubar não vou, comer para minha família, não vai faltar, então, estou aí, né, é, agradecendo a todos, Deus vos abençoe, ricamente, é, um até breve.